Boa noite, Clia. Seja bem-vindo à Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde você está concluindo uma belíssima exposição sobre a sua obra gráfica e está nos prestando um enorme depoimento que esperamos que seja aproveitoso para todos aqueles que se interessam pela sua obra e pela história da arte no Brasil. Gostaria de começar te fazendo uma pergunta em torno da tua obra gráfica. Gostaria que você nos falasse como é que surgiu a sua relação com a ideia da obra múltipla, como é que ela surge no seu trabalho. Olha, a obra múltipla, para mim, parece que era uma coisa natural, uma vez que com 10, 11 anos eu já colaborava na imprensa e, portanto, eu via que tudo o que eu gostaria de dizer ou que eu tentava transmitir através dos meus contos, poemas, até novelas que eu fui fazendo ao longo dos meus primeiros anos, de 1931 a 1935, 1936, era sempre para atingir um público maior. Portanto, o jornal seria quase, eu diria, o ponto de partida dessa concepção de que aquilo que eu dizia, aquilo que eu fazia, eu gostaria que o maior número de pessoas tomasse conhecimento. É claro que já nessa idade, aos 12, 13 anos, devido um primo, que era músico, e que depois se tornou médico para poder viver, né, ele tendo um amigo, que era um desenhista muito importante do Rio Grande do Sul, que é o Nelson Beira Fedrich, esse meu primo, Maurício Copiá, acabou me pondo em contato com o Nelson, que era um dos desenhistas que trabalhava no Departamento Gráfico da Editora Globo, naquele momento uma das editoras mais importantes do país. Eu não trabalhava nesse departamento, eu era peru, eu ia lá, visitava, e eu era talvez a única pessoa que tinha essa condição de visitante, assim, com carta branca, que eu podia ir quando eu quisesse. Nesse departamento eu trabalhava meia dúzia de artistas, dos mais prestigiosos do Rio Grande do Sul, grandes ilustradores, grandes pintores alguns, e que fizeram algumas das edições que eu reputo das mais belas que se realizou com relação à literatura infantil e juvenil daquela época. O John Farion, por exemplo, fez livros como A Ilha do Tesouro, Alice no País das Maravilhas, Alice no País do Espelho, Os Bebês d'Água, de Kingsley, que eram livros realmente fantásticos, que até hoje a gente está comparando com edições europeias, são uma coisa nada diversa. É claro que eu vendo aquela gente trabalhar, e eu via eles fazendo, inclusive, a própria litografia que era feita sobre zinco, de repente eu já estava dentro de um caminho, que pelo menos a memória estava computando, guardando aqueles elementos que posteriormente eu utilizaria. em 1935 eu fiz a minha primeira participação numa exposição como amador, na exposição Ferropilha, na exposição do Centenário Ferropilha em Porto Alegre. Em 1937 eu fui do grupo alguns elementos da Editora Globe e outros artistas de lá, que organizaram a primeira associação de artes plásticas Francisco Lisboa. Essa associação era uma homenagem ao Aleijadinho, ao mesmo tempo era a disposição de fazer algo que saísse de um academismo, que de uma certa maneira campeava, pelo menos nas exposições que se via em Porto Alegre. E esse grupo realizou essa, partiu de 1937, realizando o primeiro salão. Nesse primeiro salão eu participei, eu fui o primeiro secretário da associação também. Aí eu devo contar um fato, que eu realmente desde 1930, 1931 eu estava convencido que eu queria ser pintor. E a minha família me fazia completar o ginásio, porque queria a minha mãe que eu fosse médico, que era muito bonito esse título. O meu pai queria que eu fosse engenheiro, naquele tempo não havia curso de arquitetura, né? Já que eu gostava tanto de desenhar, porque eu ilustrava já meus textos também. E na verdade, a partir, entre 1935 e 1936 eu cheguei no terceiro ginásial, no Instituto Júlio de Castilhos, e repeti dois anos. Mas também vi nesses anos anotado, que eu tenho tudo isso, tinha anotado, não me lembro se guardei. Cerca de 500 filmes que eu vi nesse, em cada um desses anos, né? Era um cinema que dava três filmes completos nas suas espécies. Estás a ver que entre o cinema e a escola eu preferia o cinema. Pra nossa sorte. É. E aí eu pude realmente fazer o que eu chamei de... a minha formação em artes visuais através do cinema. Porque os museus eram muito precários. E durante muito tempo eu até achei que cinema seria a minha vocação, pela quantidade de filmes que eu tinha visto, pelo acúmulo de ideias que o cinema me dava, eu achando que, claro, que eu ia dar a minha contribuição. Eu sei que quando meu pai viu que eu repeti dois anos do ginásio, ele me fez uma proposta. Que pelo menos eu terminasse o ginásio e que aí ele me ofereceria uma viagem. E minha irmã, após perspectiva de Buenos Aires, que ele tinha muitos amigos, tinha morado também lá, ou então Rio de Janeiro. Estás a ver que eu terminei o ginásio e escolhi o Rio de Janeiro, que é bem mais longe, né? Do que Buenos Aires. Eu queria o mais longe possível de lá. Possivelmente o mais longe possível de um título de doutor, né? E aí, na primeira viagem que eu fiz, que conclui o ginásio em 38, foi em 39, eu fui direto passando por São Paulo, já levando uns quadros debaixo do braço, porque eu queria expor no Salão de Maio. Foi quando eu conheci em São Paulo, procurando a sede que tinha realizado o primeiro salão, era a casa do Flávio de Carvalho. Então eu apresentei meus quadros, que felizmente não foram expostos. Eles me disseram que depois me devolveram uns quadros, né? Mas que eu nunca recebi também, estão por aí, pelo Brasil lá fora. Mas, na verdade, aquilo foi só um trânsito, porque logo depois eu iria para o Rio, e lá eu fui procurar um jornal, que naquela época era o Estado Novo. Era uma espécie de imprensa alternativa, que era a diretriz dirigida pelo Samuel Weiner. E me apresentei, tinha meus 18 anos naquele tempo, com cara de 15. O Rubem contava, o Rubem Braga, posteriormente, que quando eu toquei a campainha, e que eles abriam a portinhola na Rua Senador Dantas, e estavam esperando toda hora a polícia para bater lá, né? Eles estavam sendo presos quase que ciclicamente, e viram aquele menino e perguntaram quem ele era, e disseram, é só um pintor gaúcho que queria conhecer os senhores, porque eu leio a diretriz. Aí eles me abriram a porta e me adotaram. E aí eu fui adotado pelo Samuel, pelo Rubem Braga, pelo Álvaro Moreira e Eugênia, que também estavam lá, pelo Carlos Lacerda, que era um dos colaboradores. E esse foi meu núcleo inicial que eu conheci. Através dele, depois eu procurei uma outra revista, que é a Revista Esfera, aliás, com sede bem próxima da deles, onde eu conheci a Silva de Lomfarrel, Maria Jacinta, que era uma teatróloga, que era diretora. E, através desse grupo, eu pude fazer o contato, que era o objetivo da minha viagem ao Rio, é conhecer Portinari. E aí, então, a Silva me levou até Portinari, que estava fazendo os painéis do Ministério da Educação. Isto, hein? Isso em 19... começo de 1939. Era o mês de janeiro de 1939, nas férias, né? Aí, com Portinari, eu conheci os dois auxiliares dele, três, aliás, que eram Burle Marx, Bianco e Rubem Kassa, um pintor também, que era auxiliar, fazendo aqueles painéis do Ministério. Quando eu disse a Portinari que eu trazia uma pasta com trabalhos meus que gostaria de mostrar a ele, ele me convidou que, no dia seguinte, eu passasse na casa dele e me dê o horário. e lá eu apareci com uma pasta com os meus pastéis, desenhos, toda uma série de trabalhos que eu vinha fazendo nos últimos anos. Ele olhou meus trabalhos e me perguntou, o que é que você quer fazer? Ilustração, cenário para teatro ou pintura? Ele disse, eu quero fazer pintura. Então, não é nada disso. E começou a me mostrar uma série de álbuns da Escola de Paris, que eu dispunho, e quadros dele de Cavalete, que até alguns eu tenho até hoje na minha memória, na minha retina. No fim de uma hora que ele me deu atenção e viu que eu estava com aquela curiosidade total naquilo que ele me mostrava, ele chamou a Maria, esposa dele, e disse, olha, esse rapaz vai ficar aqui, deixa ele ficar vendo aqui à vontade. Às quatro você deu um lanche, porque às quatro horas era clássico, é um café com leite, com pão e manteiga, e ele foi embora. Eu sei que às seis e pouco eu vi no meu relógio que eram seis e tanto e eu lá, já fazia quatro ou cinco horas que eu estava lá, peguei a minha pasta e fui-me embora pedir desculpas à Maria pelo tempo que eu tinha ficado no ateliê. Ela me deixou sozinho lá, eu mexendo nas coisas, olhando aquilo. E eu fui para o meu hotel e rasguei todos os meus trabalhos. Coisa que depois, bem mais tarde, eu me arrependi, mas naquele momento aquilo era o choque que eu tinha tido e o convencimento que eu tinha ficado de que realmente aquilo que eu fazia era uma coisa ilustrativa, que não era absolutamente a trajetória que eu me propunha. Mas como fazer essa trajetória aí seria um outro problema. Eu sei que nesse impasse que eu me vi, eu recebo um telegrama da minha família dizendo que já tinha me inscrito num curso chamado pré-técnico, que era um curso de engenharia, pré-engenharia preparatório. E aí eu embarquei para o Porto Alegre, no ITA. Quer dizer então, Esclia, enquanto tu pegava um ITA para o Norte, você pegou um ITA para o Sul. Enquanto você nos prepara o relato desta tua ida para o Sul, quero dar boas-vindas para a Ana Letícia, nossa amiga comum, grande artista, uma obra gráfica absolutamente notável e que está hoje aqui ajudando a Universidade do Estado do Rio de Janeiro a colher este depoimento do nosso grande artista também, Carlos Esclia. Então, por favor, vamos embarcar juntos nesse ITA para o Sul. Eu, como dizia, eu quando embarquei, eu embarquei numa crise total devido àquilo que eu tinha escutado de Fortinari e daquilo que através da obra que ele me mostrou e através das edições que eu vi, que aliás eu conhecia muito a arte contemporânea, mas conhecia sim a grosso modo como um garoto que no Sul, nesse contato com toda uma literatura que vinha da Alemanha, com edições da República de Weimar, edições que algumas eu tenho até hoje, que meu pai teve, enfim, aquela gentileza fantástica de ter aberto uma conta pra mim numa livraria desde que eu tive 11 anos de idade e aí eu comprava e tenho primeiras edições de Jorge Grosso, de Ketekovitz, daquela época, né? Então, tudo aquilo pra mim era familiar. Claro que eu via reproduções de Braque, de Picasso, de toda uma série de artistas. Não lia aqueles textos, mas eu via aquelas reproduções e aquilo mexia muito comigo. O meu convívio com a editora do Globo, com aqueles meus colegas de lá, com artistas de alto nível, mas dentro de uma embocadura, assim, bem realista, eu não diria realista, bem figurativa, um pouco convencional, mas artistas de grande qualidade, de grande seriedade. Eu poderia dizer até que essas publicações todas que eu tinha visto, os filmes que eu tinha visto, principalmente os filmes expressionistas que meu pai me levava, eu com 7, 8 anos, eu me lembro de ter visto Estudante de Praga, o Gabriel Toto Caligalho, e eu tinha na minha casa uma cópia que eu passava pra mim. Privilégio, né? Pois é, mas naquele tempo, claro que eu era filho de uma família abonada, então eu podia ter o meu cineminha. Não, você não só abonada com... Agora, com uma orientação, hein? Ah, não, orientação cultural fantástica, né? E era uma família de esquerda, assim, que todas essas ideias que estavam sendo questionadas, eu me lembro que na fábrica de meu pai, que ele tinha uma indústria de tecidos e uma coisa ligada a colchoados, uma coisa assim, que tinha mais de 200 operários. Eu me lembro, com 7, 8 anos, quando ocorriam aqueles manifestos a favor do Saco e Vanzetti. Então, pra mim, aquela coisa, aquele clima, não era um clima estranho, era um clima mais ou menos natural, aquela discussão de ideias. Então, essa é a minha inquietação, e eu vou dizer que eu encontrei, realmente, dentro da minha própria família, um clima em que se eu brigava com a família, porque o filho sempre briga um pouco com o pai, na medida que ele quer se afirmar, em função dessas boas intenções dele de eu ser um doutor e ter um futuro garantido, que eles achavam que artista não teria um futuro garantido. Aliás, porque eles tinham toda a razão, né? Toda a razão. Isso que é bom não esquecer. Claro que naquele momento eu achava que, enfim, aquilo que eu queria fazer, aquilo, e o Portinale realmente me convenceu que, se não era aquela minha embocadura, eu devia buscá-la. Mas como? Então, tudo aquilo que eu tinha visto, tudo aquilo que eu imaginava que eu soubesse, eu precisava, antes de mais nada, tentar fazer algo naquela embocadura de ser um pintor e ver se eu tivesse, se eu tinha realmente qualidade para aquilo. Eu tinha 18 anos nessa época. Aí eu tive uma sorte fora do comum, que eu estava em Porto Alegre fazendo um pouco, como se eu fosse quase, eu diria, dopado, aquele choque que eu recebi do Portinale, dizendo que nada daquilo que eu estava fazendo servia, não era aquilo, aquilo era embocadura para uma coisa ilustrativa, para uma coisa que não era pintura. Chega o Rubem Braga, que é a esposa dele que estava presa, que era a Zora Seljon, Seljon Braga, né? E, como ele recebeu um convite para trabalhar no Jornal de Porto Alegre, na Folha da Tarde, no Correio do Povo, que era uma mesma organização, e eu, em seguida, me apresentei lá na casa deles, quando soube que eles chegaram, porque ele tinha sido gentilíssimo comigo no Rio, quando eu os conheci, quando eu os conheci na diretrizes. E fiquei muito companheiro deles, e posso dizer que foram decisivos, tanto o Rubem como o Zora, para fazer a minha cabeça, de uma certa maneira, me convencer que eu tinha que meter a cara e buscar aquilo que eu queria. Aí, na hora que eu fiquei realmente convencido disso, eu disse à minha família, disse, olha, a partir de amanhã eu não volto para a escola, para fazer tal curso de engenharia, pré-técnico. Eu acho que a casa caiu, ou pelo menos parecia que a casa tinha caído naquele dia. Mas, no fim, a família teve que aceitar, e eu comecei a pintar, e logo, de repente, o Rubem faz um texto, que é uma crônica dele, que era republicada em vários estados do Brasil, em vários jornais, e me dizendo, olha, aquele escrita que vocês conhecerem em São Paulo, Rio, no começo do ano, já é outra pessoa, já é um artista que está aparecendo. Era uma maneira também de ele anunciar um salão, que a Francisco Lisboa, nossa organização da qual eu era secretário, estava anunciando um salão, e eu estava tentando, a partir de então, a colaboração de artistas de outros estados, para criar exatamente uma nova imagem, que as pessoas vissem outras coisas que se faziam, que eu já tinha visto nessa viagem. Eu sei que o Rubem faz uma crônica lá pelas tantas, depois de três ou quatro meses de Porto Alegre. Nessa crônica, ele critica uma espécie de benfeitoria em casa própria, de uns padres alemães lá na colônia alemã, e ele é convidado pelo nosso interventor, que era o corteiro de Farias, que se não quisesse ser preso, que fosse embora de lá. E aí o Rubem foi embora, e foi não para o Rio, foi para São Paulo, que tinha um convite de estar de São Paulo. Eu sei que nós já estávamos perto do fim do ano, e eu disse para a minha família, no fim do ano eu vou me embora para o Rio, vou tentar trabalhar com o portinário, quero ver se você é auxiliar dele, para aprender. Só que eu comunico, aí já tinha notícia do Rubem e da Zora em São Paulo, eu comunico a eles que eu ia embora para o Rio, e quando eu chego em Curitiba, o endereço que eu tinha dado a eles, eles tinham mandado um telegrama pedindo que eu não deixasse de visitá-los em São Paulo. E quando eu chego em São Paulo, o Rubem tinha não só arranjou um lugar para eu morar, como um emprego em São Paulo, para fazer trabalho gráfico numa revista chamada Cultura. no fim dessa primeira semana que eu estava em São Paulo, morando lá com o Rubem e a Zora, eles me convidam para eu passar uma semana com eles no sítio da Tarsila. Eles eram convidados, me levaram com uma filhada, aliás, fomos nós, e mais o Macir Verdek de Castro, que era amigo deles, que aliás eu tinha conhecido no Sul também, que veio visitar o Rubem, quase que foi preso com ele também. E aí com esse grupo que nós fomos lá para esse sítio, eu tive um convívio assim, eu posso dizer que eu nasci com uma sorte danada. Eu sei que eu sou tremendamente teimoso, sou batalhador, toda vida eu batalhei, mas o que eu encontrei de gente fantástica pela frente que me deu um apoio, eu acho que foram pessoas que foram decisivas para mim. Em São Paulo, em particular, através do Rubem eu tive contato depois com o que havia de mais sério, mais respeitável no setor artístico, cultural. Eu convivi depois com o Paulo Mendes de Almeida, com o Oswald de Andrade, com o Oswald de Andrade, filho dele que era pintor, com o Bonadei, com o Cláudio Graciano, com o Manuel Martins, com todo um grupo de artistas que foram fantásticos comigo. O Oswald de Carvalho, que já tinha me recebido no ano anterior, me recebia assim também com a maior cordialidade. Ficou muito amigo de meu pai quando meu pai foi para lá. Meu pai era meio doido, parecido com ele, então eles se encontravam assim, tinham grandes diálogos. Eu nunca cheguei a entender bem onde é que o diálogo se encontrava, mas é loucura. Eu sei que de repente também em São Paulo aconteceu um fato curioso, que jamais, já falavam de mim, eu colaborava na imprensa, numa revista chamada Cultura, e um dia recebo a visita lá. Quem recebe a visita é o Rubem Braga, né? De Carlos da Certa, com a Zilocas, sua esposa dele. E eu disse, olha, já está se escrevendo, se falando tanto a teu respeito, rapaz. Quando é que você faz a tua primeira exposição? E eu topei a prorrogação no lugar, dizendo que daqui a três meses. É verdade que eu pintava uma média, não sei que horas, mas eu pintava uma média de cinco quadros de óleo por dia na minha casa. Quase que eu morri intoxicado devido a isso. Um dia tiveram que arrombar a porta da minha casa, do meu quarto, porque eu estava intoxicado, eu escutava a porta e não conseguia sair. Então, a partir de então, aliás, foi uma dessas intoxicações que eu fiquei praticamente proibido de trabalhar com pintura a óleo. Tanto que eu passei a pintar depois com cáustica e posteriormente. Hoje eu trabalho com vinilo, mas o óleo é uma técnica que eu usei muito poucas vezes, e tendo agora o cuidado de ter os quadros mais longe possível de estar perto da minha cama, de estar mais afastado. Mas aí eu acabei armando essa exposição. E essa primeira exposição era de uma pretensão tremenda. Basta dizer que eu, com meus vinte anos, estava fazendo uma primeira individual quando volto. que era quase vinte e tantos anos mais velho que eu, não tinha feito nenhum individual ainda. E 90% dos artistas em quem eu convivia naquele tempo não tinham feito individuais. Então, realmente, era uma doideira completa mesmo. Foi que ano? E aí, realmente, quem tinha feito uma crônica muito simpática, assim, dizendo olha, vai acontecer uma exposição, vocês não deixem de visitar, era o Lívio Abramo, que era jornalista no Diário de São Paulo, Diário da Noite. Nessa época, o José Geraldo Vieira já atuava com o Cris? Não, não. Ele só foi atuar um pouco mais adiante. Mas, eu só conheci ele uns três, quatro anos depois. Mas o Lívio fez essa crônica, mas quando eu abri a minha exposição, o Lívio fez também quase que duas colunas do jornal, metendo o pau na exposição, mas de uma maneira assim tão objetiva, que eu fiquei na maior indignação no primeiro momento, posteriormente foi a única de todas as crises que eu tive naquele momento que me ajudou de fato. Porque ele dizia que a minha exposição de fato parecia uma coletiva, que eu tinha quantidade de influências e que eu não parava em cada uma, porque aquela minha inquietação aparecia nesse tipo, cada um dos artistas que eu conhecia mexia comigo, em particular o Segal, que era um artista que eu achava incrível, de Cavalcante, que nessa ocasião já estava morando lá com a Noêmia. Então, era um pessoal que eu frequentava, que eu via as coisas dele, e tudo aquilo aparecia no meu trabalho. Mas, no final, ele tinha uma parte que eu acho muito importante para mim, é que ele dizia que ele não palhia todo aquele espaço no jornal, fazendo essa análise crítica, se eu não demonstrasse indiscutivelmente talento como pintor. Então, eu tinha que parar para pensar aquilo que eu estava fazendo. Como eu digo, eu estava tão cheio de... tão pavoneado dentro daquele clima que eu tinha em São Paulo, e aquilo me incomodou muito no primeiro momento. Posteriormente, logo depois eu vi que foi a única crônica que, de fato, a única análise que me ajudou foi a dele. Nesse sentido de que Osório César, Tarsila, todos que fizeram coisas muito simpáticas, só viam o lado simpático. Mas ele não. Ele fez uma análise que me ajudou a ver aquilo que, de fato, era uma dispersão. Eu sei que, logo depois disso, eu recebo, inclusive, eu fui embora para Porto Alegre, todas as férias eu ia para lá. E, quando eu voltei, eu encontro, no começo de 1941, em São Paulo, uma pessoa que era, para mim, importantíssima, que tinha feito praticamente conhecer o que eu chamo de Descoberta do Brasil, que eu fiz através de alguns escritores. Porque eu era do Sul, maravilha, né? E, quando eu cheguei em São Paulo, São Paulo e Rio, na verdade, São Paulo e Rio era ainda o centro e o sul do país. Era um outro tipo de civilização. E eu conheci o Brasil, posso dizer, através de escritores como o Jorge Amado, Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, eles que, a partir de 1930, através de sua literatura, me fizeram conhecer um Brasil que eu fui conhecer depois. E foi uma coisa, assim, que foi um choque para mim. Era uma coisa completamente diversa daquilo que eu conhecia no Sul. Em 1940, também foi quando se realizou, no Rio, a primeira divisão de arte moderna, no Salão. Sim. E foi quando eu, com o grupo de São Paulo, eu mandei e ganhei também, logo de cara, isso, para mim, me abonou muito, me deu muita força. Na sessão de pintura, eu ganhei a medalha de prata, que era a isenção de júri. Quer dizer, a partir daquele ano, no sessão de pintura, eu não dependeria mais de júri. Então, essas coisas todas me fizeram muito convencido. Eu devia ter sido um dos artistas jovens mais chatos do Brasil, porque, realmente, eu era convencido que eu sabia de tudo, era dono da verdade e abonado com todo um grupo de intelectuais que eu tinha o maior respeito e que eram pessoas que me davam toda a força. Quando eu chego, no começo de 1941, em São Paulo, encontro o Jorge Amado, que vinha até lá e que me carregou por rio. Ele falou, o Jorge Amado sempre me carregou para onde quis, né? E aí eu fiquei hospedado no apartamento dele na URU, que o Jorge Amado, naquele momento, proibido de publicar qualquer texto com o nome dele. nós estávamos em pleno Estado Novo, e então fez textos até meu respeito, mas o nome dele não podia sair. Saiu na revista Vamos Ler, um texto que era... Esqueci o nome. De um deputado que era baiano, então é claro que o Jorge publicava, mas não podia publicar o nome dele. O Jorge, lá pelas tantas, teve que sair do Brasil, que lá realmente estava possível para ele, e com a família do Jorge, com o Gêmeo Amado, irmão dele mais moço, e com o pai de Jorge, eu acabei embarcando para a fazenda do pai de Jorge, no sul da Bahia, onde eu passei uma boa parte do ano de 1941, que foi muito importante para mim, como contato, assim, com uma outra... Você nunca tinha trabalhado no Nordeste? Nunca tinha visto o Nordeste, senão na literatura. Eu tinha imaginado. Você conhecia só através da literatura? Só. Só. E através também das pinturas, que eu já vi de alguns artistas, né? Em particular do Cícero Dias. Mas era sempre... O Cícero, o que ele pintava, por exemplo, de Pernambuco, era uma coisa que tinha uma grande influência de Chagall, então era uma coisa muito... Alegre. Alegre. Não era bem alegre, era lírica, era uma coisa, assim, muito especial, poética, uma pintura, aliás, belíssima, mas era uma pintura que, de repente, essa realidade mais violenta, isso eu conheceria, como eu disse, através desses escritores. E na fazenda, lá no sul da Bahia, eu fiquei vários meses desenhando muito, e eu acho que aí se produziu o balanço daquilo que o Nívio tinha falado sobre o meu trabalho. Aí eu acho que começa o meu trabalho, de fato. Isso é exatamente o que ano? Foi... Meados de 41. O Cícero, apesar das muitas palestras das quais nós participamos em vários lugares aqui desse país, metade do que você está contando eu não conhecia. Como é que eu vou perguntar alguma coisa? Tenho curiosidade até em saber mesmo. Bem... Nessa temporada do Nordeste, você desenhou mais do que fez... Desenhei e pintei. Aliás, foi quando, de fato, de uma certa maneira, já impedido de pintar a óleo, e, aliás, nem tendo esse material, eu comecei a pintar com tempera-ovo, com pigmentos e temperas, e fiz uma série de trabalhos que foi praticamente a minha estadia. Esse sul da Bahia... E o que você fazia? Fazia paisagem? Fazia figura humana? Fiz algumas... Principalmente figura humana. Figura humana. Principalmente figura humana. Fiz uma série de trabalhos que foram muito importantes para mim, e alguns até foram um ponto de partida para as primeiras gravuras que no ano seguinte eu começaria. Que eram linoleos? Aqueles linoleos? É, aqueles linoleos com figuras. Tem uma série... Em 42, em São Paulo, porque aí eu voltei para o sul, passando as minhas férias natural, porque no sul eu ia me alimentar, me abastecer, arranjar roupa, e depois voltava para São Paulo, porque lá era uma miséria que eu ganhava, quer dizer, uma miséria. Pagava a casa e comida, que dava para três meses, três semanas, a última semana eu já ia a pé para o meu emprego. E comia na casa dos outros? E comia na... Não, comia na minha pensão, né? Na minha pensão. Eu não contei, é que eu tive o privilégio também de vender na minha exposição, a primeira exposição, vendi dois quadros. E o meu marchand, a pessoa que vendeu meus quadros, foi Oswaldo de Andrade, que arranjou uma pessoa, que é o Samuel Ribeiro, que até eu acho que foi vinculado à Semana de Arte Moderna, e que veio lá e comprou dois trabalhos meus. Com esse dinheiro, é claro, que dava para eu viver seis meses, correspondia a mais ou menos seis meses daquilo que eu ganhava na revista. O que mais assustador nos cria, é que ele lembra o nome das pessoas, a data, a pensão... A ordem de grandeza do dinheiro. Ah, eu vou te cantar. Pois é. Não consigo. É. Mas, para mim, o lado curioso dessas coisas, é que eu agora estou voltando de uma experiência muito rica, de três dias que eu fiquei agora em São Paulo, na USP, em duas escolas, onde eu fiz palestras para um público jovem, eu que há mais de vinte anos faço palestras em circuito universitário, e foi uma experiência riquíssima para mim, e principalmente riquíssima, porque na USP, com toda a sua estrutura de grande universidade brasileira, eu me senti como se estivesse em 40, 41, tendo que improvisar com os nossos amigos de lá tudo, porque faltava tudo. Então, eu, de repente, senti que o nosso processo cultural no Brasil é sempre uma repetição das mesmas dificuldades. Eu dizia lá para eles, eu acho que nós artistas, e nós tivemos, eu tive essa sorte de ter vivido 20 anos sem que quadro não se vendia. Eu convivi em São Paulo, no Rio, em todo o tempo, com gente... Em uma determinada época era normal, né? Era normal, mas eu convivi... Quando vendia, que era assustador quando você vendeu nessas coisas. Era assim? Mas houve uma festa, os meus colegas me levaram até a Praça da Sé, numa pizzaria, e a gente comeu pizza, claro, né? Eu não podia ir mais, além disso, né? Mas, em todo caso, pra não gastar o dinheiro que a gente tinha... que eu tinha ganho, que dava pra meses dentro desse nível. A verdade é que, num rio, eu, quando comecei a frequentar o rio com uma certa frequência, depois que eu fui morar com Jorge, depois eu passei a vir ao rio com mais frequência, me hospedando, às vezes, com Jorge, às vezes, com Samuel Valle, às vezes, com Carlos da Sérvia, quer dizer, de fato, aí eu morava, não em pensão, morava na casa de amigos. As pessoas que eu me encontrava, que eram o Pancete, que era o Guiñar, o Milton de Janira, que logo faria, assim, a primeira exposição dela nessa época, 43, eles venderam um quadro, era uma coisa tão fenomenal que numa leiteria, chamada Alvadia, que existia no rio, ali perto da Álvaro Alvim, eu me lembro, um fato curiosíssimo, é que nessa leiteria tinha um judeu austríaco, que tinha vindo, fugido da guerra, né, e que gostava, gostou dos quadros de Pancete, e propôs a ele que um quadrinho pequeno significaria um mês que ele teria um jantar para ele e para mais uma pessoa. Então, ele tentava, ao longo daqueles dias, cantar as chamadas musas dele, que eram sempre aquelas mocinhas que trabalhavam no comércio ali. Como 90% às vezes ele não conseguia, então ele escolhia um dos artistas, né. O grupo para ele, o Milton da Costa e o Bustamante Sá, que iam filar, jantar, numa leiteria. Não, não iam filar, ele estava... Tinha direito. Tinha direito. Mas, às vezes, eu entrava, às vezes entrava, inclusive, o Guiñar, então, às vezes, a gente fazia jogo de porrinha para ver quem é que ia com ele. Então, quando, há pouco tempo, um jovem me perguntou, vendo um quadro de pancete que eu tenho, que eu ganhei dele, disse, quanto é que estaria valendo esse quadro hoje? Ele disse, olha, para mim, um quadro de pancete sempre me lembra uma belíssima cancha que valia para dias de alimentação. Então, o problema de valor, para mim, naquele momento, era esse. Como o valor do quadro, que eu sei que é o quadro, mas nós estamos, hoje, numa mecânica que eu acho que esses 20 anos que eu vivi nessa situação me temperaram muito. Então, fizeram de mim um homem preocupado de realmente mostrar o que eu fazia. Isso era a preocupação de todos nós. É. Nós não queríamos necessariamente vender, porque a gente sabia que era difícil. Nós queríamos poder mostrar o nosso trabalho. e aí foi quando a gravura veio, quase que naturalmente, como um meio, pelo menos, de multiplicar o número de pessoas que pudesse ver. E um trabalho que também fosse de um preço acessível, que atingisse um público que, não como aqueles nossos amigos intelectuais, que quando elogiavam um quadro, você dava de presente, pelo menos, para o quadro ficar na parede da casa de alguém. E é assim que os nossos amigos tinham nossos quadros. Eles nem poderiam comprar, porque eles também não tinham condições disso. Claro. Era a situação na vida, entre o setor cultural e artístico brasileiro, sempre foi muito precária. O Geld, até o fim da vida, não conseguia vender. É verdade. Isso, eu convivi com ele. Nem sabia vender. Não sabia vender, claro. E eu sei que eu tentei, inclusive do Geld, vamos dar esse parênteses, que é importante. Já existia galeria. É, mas ele nunca teve entrado. Atendido galeria. E ele me pediu se eu podia, sendo muito, sendo um contratado da galeria, convencer o Franco Terra Nova de comprar duas coleções fantásticas que o Itamara tinha pedido e ele tinha feito a tiragem pessoalmente. e que tinha circulado pelo mundo, mas tinha voltado, e o Itamara não pensou em comprar as coleções. Não era tão importante, já tinha mostrado, devolveu para ele. Ele precisava vender, porque ele precisava mesmo. Disse em que ano? Isso em 1960. Pouco antes da morte dele. Pouco antes da morte dele. Ele já tendo prêmio na Bienal. E aí o Franco Terra Nova me disse que, infelizmente, eles tinham muitas gravuras do Geld em acervo. Posteriormente, ele e nosso amigo viagem, é claro que quem comprou essas gravuras foi o terreiro. Ah, é? E acabou vendendo depois. Ele não queria que eu comprasse. Ele também nunca deixou comprar nada. Nunca, não deixava eu comprar. Disse, não, depois nós trocamos. E os poucos trabalhos que eu tenho dele foram trocados assim. Mas ele não aceitava que um colega comprasse. Então... Mas isso é bom falar para ver o mercado. A dificuldade... Exatamente. Eu estou mostrando um momento que... Isso foi em 60, mas na época de 40 ele já fazia gravuras. Maravilhosa. Sempre foi. Talvez foi. E continua sendo o grande gravador que nós tivemos. E a vida dele foi dificílima. Eu devo dizer que, posteriormente, eu tive condições de organizar uma série de mostras na Petitulheri e fui ver o acervo do Geld, porque eram as poções que eu estava organizando. O Franco tinha viajado. Eu era contratado deles. Morava quase ao lado da galeria. E fui ver assim. Porque eu organizava expulsões que tinha um gravador, um pintor, um desenhista e um escultor. Sempre fazendo pequenas expulsões de viajes, mas o grupo. Expulsões que, de uma certa maneira, faziam o acervo ser mostrado. Eu fui procurar o Guilherme, e ele tinha uns 4 graus. Então, quando eu ofereci duas coleções de 20 ou 30 peças cada uma fantásticas, eles tinham demais porque tinham 4. Então, essa era a sensibilidade. E teve uma coisa para isso. Quando o Geld morreu, a Petitulheri o que que fez? Fez uma expulsão de Geld, vendeu tudo. Quer dizer, se fosse o Marchand mais esperto, tinha guardado. Pois é. Não, mas esse é o clima. A verdade é que isso... A confiança do artista era tão grande. A confiança do artista era zero. Tipo, já que morreu, vamos vender tudo. Morreu, vamos vender tudo. Eu até admito que eles gostassem do Geld, mas eles não tinham o menor sentido de mercado de arte, não sabiam trabalhar os artistas. Nós, que éramos os contratados, havia todo um clima de uma dificuldade de diálogo que era uma coisa tão... Na verdade, eles vinham pegar os quadros de uma certa maneira. Parecia que estavam vendendo batata. Você sentia um pouco dessa maneira. Quer dizer... Não era escolher? Na hora de escolher, eu deixava, mostrava tudo que eu tinha. Eles tinham a primeira escolha, escolhiam alguns quadrinhos, eles tinham direito por contrato de comprar 4 quadros pagando 50%. Nunca pegaram mais do que 2... O clube da gravura, nós estamos tentando chegar os anos 50. É depois. Exatamente. Não, então deixa eu dizer. 942. Então, vamos voltar. Deixa eu voltar. Rapidamente agora. O ritmo vai ser outro. Em 42, eu fiz uma experiência que foi muito importante. Em São Paulo, um amigo meu estava trabalhando na Multilit, para descobrir o que significava aquilo, e descobri que era uma litografia, um zinco. Eu já tinha experiência da editora Globo. E aí, convenci um grupo de colegas que a gente fazia um álbum coletivo. Foi o primeiro álbum de arte contemporânea que se realizou, coordenado por mim. Isso em que ano? Em 1942, em São Paulo. E eu convidei na ocasião o Bonadei, Cláudio Graciano, Manuel Marquinhos, Oswaldo Andrade Filho, Walter Levy... Esse é um álbum da Pongete? Não, não. Um álbum que nós fizemos de edição autônoma. O Alfredo Mesquita tinha uma livraria chamada Jaraguá. No final dessa livraria tinha uma casinha de chá que as pessoas se reuniam. Ele botou uma lista, fez 100 pessoas assinassem a lista para pagar o papel, porque a Multilit ofereceu praticamente imprimir de graça, desde que a gente entrasse com o papel. Fizemos 200 exemplares, cada artista recebeu 10, quer dizer, os primeiros 100 a gente deu para as pessoas, que assinaram, que pagaram o papel, os outros nós dividimos 10 para cada artista, eram 7, 30 nós distribuímos por bibliotecas, por entidades culturais. Esse álbum é um álbum hoje histórico importantíssimo, que tem um núcleo de artistas, inclusive tem o Lívia Abramo, que Lívia Abramo, junto com ele, eram nossos grandes gravadores da história. E ele está vivo ainda, felizmente. 87 anos foi de novo. Agora, a verdade é que esse foi o primeiro trabalho que nós fizemos com uma edição, tentando atingir o público. A partir daí, todo um grupo de artistas, aí nós tínhamos o Manuel Martins, o livro que já fazia suas gravuras, tinha a série dele anterior, que era aquela série da Guerra da Espanha, fantástica. Ele, inclusive, uma dessas gravuras, ele fez em desenho, em litografia, nesse álbum. Então, na verdade, todo esse trabalho aqui, a gravura passou a ser uma impostação, sim, importante. Em 1942, quando eu estava fazendo isso, o Brasil já tinha entrado na guerra, em função. Nós já estávamos em plena guerra. O Brasil, por questão de situação geográfica, teve que entrar do lado dos aliados, quando todo o seu clima interno, o seu ministro da guerra era todo, e o governo todo era simpático, exatamente, aos nazistas, e o regime que nós tínhamos era exatamente ligado ao nazifascismo, com o espírito, né? E o clima que nós tínhamos era esse. O Brasil teve que entrar do lado dos aliados. E nos vimos, então, nessa guerra, e eu pressenti que ia ser convocado. Na verdade, eu, nesse tempo, estava estudando na escola, numa escola de ciências sociais, mas isso era um problema meu, pessoal, de querer adquirir mais conhecimento, numa escola em que o Lívia Abramo era o Lívia Abramo, o Sérgio Mili era um dos professores, o Levi Strauss tinha sido professor também. E a verdade é que, dentro dessa escola, eu tive o privilégio, estando lá dentro, privilégio entre aspas, né? que, na verdade, houve 250 convocados para um curso especial que seria para comunicações da FEB. 100 de São Paulo, 100 do Rio e 50 de Minas. Eu fui um dos convocados. Estava a ver que eu estava no Sul. Como eu disse a vocês, eu pressenti que isso ia acontecer. E eu estava no Sul, já com o meu endereço na pensão em que eu morava, quando eu recebi um telegrama dizendo que eu tinha sido convocado. Aí me apresentei no Quartel General do Sul, e eles comunicaram que eu tinha me apresentado que estava a caminho do Rio. E quando eu cheguei a caminho de São Paulo? Quando eu cheguei em São Paulo, eu fui o último grupo no Rio. Fiquei, inclusive, dois anos, praticamente 43, um ano e meio, fazendo um curso, depois esperando ser integrado numa das unidades. Eu acabei sendo integrado numa unidade de artilharia e segui como soldado de artilharia para a Itália. O Rubem, posteriormente, diria que eu tive um rude prêmio de viagem. E eu confesso a vocês que essa viagem, para mim, foi uma experiência muito especial, decisiva. Eu diria mesmo que cortou completamente toda uma embocadura que o meu trabalho tomava e conquistou outra que, hoje, eu acho que tem muita vinculação, porque o núcleo central continua sendo o mesmo. e, no início, todo o meu trabalho tinha uma conotação muito social, uns temas sociais que me preocupavam, era a minha temática, né? Tentando mostrar o homem na sua miséria, a minha revolta por aquele abandono da juventude, que, aliás, não é muito diferente de hoje. Mas, em todo caso, aquele era o meu tema permanente. E a FEB me permitiu que, em todas as minhas horas de folga, por necessidade até, eu diria, de terapia e de resguardo, eu desenhava tudo que me cercava. E, de repente, talvez ali eu tenha armado aquela embocadura daquilo que seria quase que a minha temática posterior, ou a paisagem, ou a natureza morta, os temas que me rodeiam. Mais adiante, eu fui perceber que aquilo que eu defendia antes, que era direito a uma vida, continuava sendo o meu tema. A minha maneira poética, talvez, de mostrar a vida, é a minha posição política, que eu acho que a vida mereceria ser vivida melhor. Eu gostaria de mostrar o mundo melhor. Mas, na verdade, isso aqui foi uma coisa que eu não tive nenhuma conscientização que isso estava acontecendo aqui. Hoje eu sei, e sei nitidamente, porque vários companheiros meus que voltaram da FEB tiveram problemas psicológicos e muito graves posteriormente. E eu consegui não tê-los em sendo mesmo um artista e muito sensibilizado por tudo que eu via. Eu acho que o desenho me defendeu. Foi indiscutivelmente uma defesa que eu tive. Porque eu estava concentrado. Basta dizer que, nos 11 meses que eu estive lá, eu fiz quase 800 desenhos. Desenhos esses que, assim que eu voltei para o Brasil, eu mostrei. Devo dizer também que, antes de ter embarcado, eu fiz uma exposição de despedida no Instituto de Arquitetos no Rio de Janeiro, que era uma espécie de testamento. Eu estava convencido que não voltava. Para mim, guerra não era brincadeira. E, quando eu cheguei na Itália, percebi que guerra era a maior estupidez que se pode imaginar. Mesmo numa guerra que eu achava justa contra o nazismo, onde eu estava inteiramente de acordo com a necessidade de combater o fascismo. E me perguntaram, há pouco tempo, numa entrevista, se eu não tive condição de ficar no Brasil. Tive. Fui cooptado até para ficar trabalhando na FEB no Brasil. Mas eu achava que, assim como eu tinha sido convocado, a minha condição de antifascista e de judeu, isso era importante. Foi naquela hora que, de repente, eu nunca tive essa problemática, porque a minha família nunca foi religiosa, portanto, esse problema nunca existiu como alguma coisa que contasse dentro da minha formação. Aí eu percebi que tinha uma conscientização, que eu tinha uma obrigação ética comigo mesmo. Se é um ato de coragem, eu não sei. Eu sei que era uma coisa que eu fui com medo danado. Um medo eu tive o tempo todo. E se alguém me disser que passou pela guerra sem ter medo, então é ator de cinema, fazendo guerra de cinema. Porque lá não é assim. E eu, a última coisa que eu desejaria, principalmente quando se faz a guerra que eu fiz na Itália, onde cada pomba destrói séculos de cultura, séculos de trabalho feito pela humanidade, e é das coisas mais burras e estúpidas que se possa imaginar, sem contar o que afeta a vida humana. Então, para mim, eu acho que esse foi o ponto de partida, uma posição que depois se consolidou. Ouvir a Schlier é sempre uma experiência fantástica. O problema é que nós temos sempre o tempo, o limite do tempo. E ele não deixou de existir nesse momento. Mas nós vamos vencer o limite. Numa outra ocasião, vamos retomar a conversa com o Schlier, para que ele possa nos contar o seu retorno da FEB, que ele possa nos contar a sua experiência no Clube da Gravura de Bagé nos anos 50, o seu trabalho em defesa do patrimônio artístico e ecológico brasileiro nos anos 60 e 70, e toda a sua produção que se seguiu até hoje em 1991. A Universidade do Estado do Rio de Janeiro fica particularmente satisfeita de ter seu departamento cultural atuando na documentação de um dos maiores artistas que o Brasil já produziu no século XX. Um beijo. Muito obrigado.